São tantas bênçãos que eu tenho pra contar E vitórias pra compartilhar Eu não sei por onde começar Me alegra o coração Tanta gente que já foi curada Tanta gente que aceitou Jesus Hoje eu quero te agradecer Querido Senhor A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido É um barco a deriva no furioso mar Se hoje estou na benção é porque Jesus Me deu sua mão amiga Vencer só é vitória se tiver amor Não desistir da luta firme no Senhor Se o mundo tem seus prêmios Deus tem muito mais Ele é a vida eterna Te adoramos Jesus Te adoramos Eu te louvo por tanta vitória Te louvamos por estes milagres Que é nossas vidas Te adoramos Jesus Te adoramos Pela graça e poder de Tua glória Nossas vidas em Ti É conquista De vitória em vitória A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido É um barco a deriva no furioso mar Se hoje estou na benção é porque Jesus Me deu sua mão amiga Vencer só é vitória se tiver amor Não desistir da luta firme no Senhor Se o mundo tem seus prêmios Deus tem muito mais Ele é a vida eterna Te adoramos Jesus Te adoramos Eu te louvo por tanta vitória Te louvamos por estes milagres Que é nossas vidas Te adoramos Jesus Te adoramos Pela graça e poder de Tua glória Nossas vidas em Ti É conquista De vitória em vitória Nossas vidas em Ti É conquista De vitória em vitória Pela graça e poder de Tua glória Pela graça e poder de Tua glória